Rumor. Sony queria Starfield como exclusivo temporário. Spider-Man Remastered não permite transferência de saves e não terá versão física. E Rumor Mass Effect Legendary Edition será o nome da edição do Remasters. Seja bem-vindo ou bem-vinda, meu nome é André e vai começar mais um Viva News. E você, gosta de ficar antenado no que está rolando no mundo dos games? Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe, isso ajuda muito. E as fontes destas notícias estão na descrição deste vídeo. Pessoal, a Playstation negociou com a BDESDA a exclusividade temporária de Deathloop e Ghostwire Tokyo. Mas agora, com novas informações não oficiais, ela também estava tentando negociar mais um jogo como exclusivo temporário. E esse jogo é Starfield. Armiham Kahan, ex-game informer, comentou o negócio entre o Xbox e a BDESDA, mas com uma pequena curiosidade sobre os bastidores da indústria. Ela afirma que a Sony e a BDESDA estavam em negociação sobre o novo acordo, mas agora com a compra da Microsoft, essa negociação pode não acontecer. Abre aspas para Kahan, o timing desse anúncio é absolutamente fascinante. Uma semana depois da Sony solidificar a exclusividade com os jogos da BDESDA, mas um dia antes das reservas do Xbox começarem. Nota divertida, a Sony estava negociando uma exclusividade temporária de Starfield há alguns meses. Acredito que essas conversas acabaram. Fecha aspas. Galera, Starfield é um novo projeto de ficção científica da BDESDA, mas ainda não sabemos nada sobre ele, mas é um jogo para a próxima geração e é desenvolvido por uma equipe liderada por Tom Howard, que não foi muito bem em Fallout 76, mas que agora está tentando virar essa página com Starfield. Pessoal, entre outras notícias, parece que a triologia dos remasters da EA tem um novo nome, Mass Effect Legendary Edition. Os remasters de Mass Effect apareceu em algumas lojas pelo mundo, com o nome de Triology Remastered, mas agora parece que o nome escolhido será Legendary Edition. Galera, quem disse isso foi Jeff Graub, uma fonte de rumores que tem compartilhado muitas informações antes dos anúncios oficiais. Graub diz que o jogo é real e será lançado em breve, mas ele também deu más notícias. Segundo ele, não existe planos de uma versão para Switch, mesmo depois de ter sido listado por lojas. Com isso, ele pode ter deixado muitos fãs do videogame tristes, mas ele diz que a EA tem planos para outros jogos para Switch, mas Mass Effect não faz parte. Pessoal, em mais notícias, a Isomniac Games revelou alguns detalhes adicionais sobre Spider-Man Remastered, que vai estar disponível como parte das edições especiais de Spider-Man Miles Morales. Mas ela diz que poderá lançar Marvel e Spider-Man no PlayStation 5 separado, e que está prestando atenção no feedback dos jogadores para saber o que fazer. Galera, por enquanto, ela apenas confirma que Spider-Man Remastered será lançado em formato digital, através da Ultimate Edition de Spider-Man Miles Morales, aonde teremos que começar o jogo do zero, pois ela revelou que Spider-Man Remastered não será compatível com os saves de PlayStation 4. Tipo, será como comprar um novo jogo. Pessoal, o Spider-Man Remastered vai ter melhorias gráficas, ray tracing, sombras e iluminação melhoradas, mais NPCs caminhando na cidade e mais veículos. Ele também vai rodar a 60 FPS no PlayStation 5 e terá tempos de carregamento mais curtos. E não se esqueça, comente, deixe a sua opinião, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí, pessoal. Mais um Viva News vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.